Com biquíni sem alças, Graciele Lacerda mostra corpo perfeito e agita a web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A musa fitness, Graciele Lacerda, impactou os seguidores ao compartilhar uma foto de um ensaio que protagonizou usando roupa de banho. A noiva de Zezé de Camargo publicou cliques cheios de beleza e chamou a atenção. Nos registros, a influenciadora digital apareceu usando um biquíni sem alça. E esbanjou suas curvas esculturais na combinação de preto com uma parte de baixo com estampa de oncinha. Fazendo pose carão, Graciele Lacerda impactou com os cliques. Já entrando no clima do calor do Nordeste, disse a musa fitness na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. O que vocês acharam das fotos postadas por Graciele Lacerda e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!